Sejam bem-vindos a Budog Nerd. Hoje eu vou contar pra vocês quais são as séries de junho que eu tô aguardando mais. Então fica ligado aí. Então tá, pessoal. No dia 13 a gente tem a estreia da série Succession. E a série conta a história do Logan Roy, que é o magnata, né, que tava quase se aposentando. E aí no aniversário dele ele surpreende toda a família. E aí do nada ele decide se manter, assim, por um tempo indeterminado como presidente dessa empresa. E a notícia cai como uma bomba na família dele. Que já tava fazendo um monte de planos pra associação dessa empresa. E a gente já viu o primeiro episódio dessa série. Vou te dizer, promete. Parece bem legal. Então vale a pena dar uma conferida nessa série que passa na HBO. E no dia 7 tem a estreia de Marvel's Cloak and Dagger. E essa série, então, ela vai falar da Tandy Bowen e do Tyrone Johnson. Que são dois jovens, né, que vão aprender a lidar com os poderes que eles vão adquirindo. E eles vão lutar contra o crime, né, como o manto e a adaga. Então parece bem legal também. Bom, sendo do universo Marvel, né, a gente já fica com uma grande expectativa. E essa série, ela vai entrar no catálogo da Netflix. E no dia 8 vai ter o episódio final da série Sense8. Que na verdade, assim, foi um bafão, né. Essa série Sense8, ela tava agradando um certo público. Mas infelizmente não agradou a maioria. Então eles resolveram cancelar a série. Mas aí o pessoal, assim, ó, brigou muito na internet. E aí a Netflix resolveu, então, fazer esse último episódio. Pra poder agradar os fãs que realmente estavam acompanhando a série. E no dia 17 tem a minha queridinha The Affair. Eu curto muito essa série. Eu acompanhei as três primeiras temporadas. E já tô com uma grande expectativa pra quarta. Bom, o The Affair, né, a história geral em si dessa série. É que ela mostra a perspectiva de alguns personagens. Depois de um caso extraconjugal. Entre a Alison e o Noah. Né, então ele mostra a consequência dessa relação. Pra todos os familiares dos dois. E a nova temporada, então, sugere que o Noah, a Ellen, a Alison e o Cole. Né, que são os principais. Que eles estão bem distantes uns dos outros, né. Mas eles continuam marcados pelo que aconteceu no passado. E aí a questão é, será que eles conseguem realmente seguir adiante? Ou será que eles voltam pros mesmos fantasmas do passado? Então eu tô com uma expectativa bem grande. E no dia 22 estreia a terceira temporada da série O Atirador. Então, né, a história dessa série é o seguinte. O Bob Lee Swagger, ele é um atirador de elite. E ele descobre, então, um atentado contra o presidente dos Estados Unidos. Ele tenta impedir esse assassinato. E ele é traído. E aí ele se torna o principal suspeito do crime. E nessa nova terceira temporada. Então o Bob, ele descobre detalhes de uma outra conspiração. Que tá muito próxima dele. Mais do que ele pode imaginar. Então fica ligado aí pra terceira temporada. Que vai passar no Netflix. Também no dia 22 vai estrear a segunda temporada do Luke Cage. Nessa temporada, o Luke fica famosão ali no Harlem. Depois dele ter limpado o nome dele com a polícia. O problema é que chamar atenção nem sempre é tão bom, né? E pode fazer com que ele precise proteger ainda mais a comunidade dele. E ainda tem um novo inimigo que vai testar os limites dele. Então também fiquei bem curiosa. Também do Netflix. Essas são as séries que eu tô aguardando mais no mês de junho. Então comenta aqui embaixo quais são as séries que vocês estão aguardando mais. Quais são as temporadas que vocês estão loucos pra assistir. Então tá pessoal, agradeço muito por vocês acompanharem o canal. Tô curtindo demais os comentários. Que eu tô acompanhando bastante. Então dá um like, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!